Boa tarde a todos, agradecer bastante a vocês por estar aqui hoje a tarde para essa apresentação, uma apresentação de um treinador vitorioso, vem do bicampeonato, buscando aqui um tri, então assim, Moacir Júnior é um treinador já bastante conhecido de vocês, já esteve aqui em dois momentos, esteve em 2014 aqui conosco, depois esteve em outro momento aqui novamente, então assim, apresentar Moacir Júnior dispensa aqui qualquer comentário em relação a ele, porque é um treinador que conhecido de vocês e a gente quer aqui desejar ao professor boa sorte novamente aqui no clube e pela exposição aí para a pergunta de vocês. Obrigado. 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 A necessidade de futebol, Mario, que sempre é muito complicado, porque o torcedor quer ver, na verdade, dentro de um clube, e principalmente o ABC, que é o seu carro-chefe, é o futebol, quer ver a bola entrando na rede, quer ver contratações, quer ver tudo isso, mas o futebol, o ABC não é só isso, então o ABC tem toda uma administração, é isso que a gente vem tentando colocar e colocando nessa balança, a gente quer administrativamente equilibrar as coisas e também tentar fazer isso também no futebol. Então assim, a gente sempre está conversando com o Guga e sempre colocando dentro dos nossos limites, que a gente sabe que tem, e das dificuldades do dia a dia, o que dá para a gente fazer, a gente vai fazendo o que não dá, diz, Guga, para aí, isso aí não dá, vamos buscar uma outra forma. Então assim, a gente, nesse ponto a gente está tendo um equilíbrio e sempre buscando o que é melhor para o todo. Bom, primeiro gostaria de dar uma saudação especial a toda a torcida do ABC, essa torcida que é apaixonada e que cobra bastante, mas que também apoia bastante nos momentos, que sabe que tanto o time, como a direção, como a comissão técnica estão coesos e buscando fazer o melhor. Eu acho que esse é o momento, a gente conversou bastante sobre esse momento e agora buscar realmente essa coesão para que juntos conquistemos nossos objetivos. E com relação ao grupo, foi confiado a esses atletas a oportunidade de estar defendendo o ABC. Então a gente não pode chegar aqui e simplesmente começar a avaliar de uma forma aleatória ou de uma forma precipitada. Eu hoje tive a primeira conversa com eles, foi ontem, pré-jogo, e hoje a gente teve o primeiro contato dentro do vestiário, dentro do campo. Então existem, vocês sabem disso, existem muitos jogadores que reagem de diferentes maneiras a diferentes comandos. Então acho que é importante a gente não fazer nada de baciada, chegar aqui e falar que está tudo... No futebol, nem sempre, você ganhando está tudo certo e nem sempre você perdendo está tudo errado. Agora fiquei muito feliz ontem, apesar da gente saber que tem camisa, que tem tradição e que tem potencial para sofrer menos, você corrigir as coisas dentro de uma vitória é sempre mais fácil do que você corrigir com as derrotas. Então assim, é um grupo que demonstra vontade de vestir a camisa do ABC, então isso é o princípio básico. Mas é óbvio que o mercado e o futebol é dinâmico, então a gente vai buscar aí, dentro daquilo... Estão terminando todos os campeonatos estaduais, então às vezes você vai fazer hoje uma contratação e por causa de uma semana você perde a outra. Então tem que ter tranquilidade, tem que ter lucidez para que a gente possa fazer tudo certo e para que o clube também siga cumprindo seus compromissos como vem fazendo. Obrigado. Obrigado. É, eu postei, a minha postagem foi uma até breve, até breve a minha volta a Natal, e essa volta aconteceu breve, e agora é um momento da gente, com muito respeito à entidade ABC, a gente fazia o melhor, e a responsabilidade aumenta também, uma vez que você tem credibilidade de duas passagens anteriores, a segunda mais vitoriosa, a terceira, eu espero que seja ainda mais vitoriosa que a segunda, esse é o objetivo, e foi por isso que nós conversamos muito, e foi interessante, e foi uma situação de escolhas, o ABC, a partir do momento que ficou sem treinador, teve inúmeras possibilidades e escolheu o Moacir Júnior, e eu, após a minha saída do Botafogo, eu tive inúmeras oportunidades e eu escolhi o ABC, então eu acredito que isso, essa junção aí de querer estar juntos agora, e querer trabalhar, e querer fazer um ano de 2021 vitorioso, pode ser aí muito importante, eu espero que a gente consiga. Olha, eu encaro com uma certa naturalidade, porque a gente já está muito rodada, né, eu já tenho aí, esse ano eu estou fazendo 20 anos de carreira solo, então já são muitos clubes, são muitas competições, e são muitas situações adversas, que a gente conseguiu reverter, e isso aí eu acho que faz a diferença na vida do treinador, né, então eu acredito no ABC, eu acredito na força da camisa, na tradição, na torcida, na estrutura, estrutura física de trabalho, então tudo isso é muito importante, e eu espero que a gente, como eu falei anteriormente, né, o momento adverso está aí para a gente mudá-lo, e ontem, após alguns jogos aí sem vitória, essa vitória já veio ontem, né, então eu até brinquei com os jogadores, porque eu estou feliz de ter, entrei com o pé direito, né, e se na minha presença aqui, ontem no jogo, o resultado não vem, eu já fico preocupado, mas graças a Deus deu tudo certo, e agora a gente vai para a Sul, vai muito motivado, a gente não tem o primeiro turno como perdido, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, cabe a nós, com todo respeito também, a equipe do Açú, você respeita o adversário, é não tendo bola perdida, é você se dedicando ao máximo, aí você respeita o adversário, e eu acredito que com esse respeito, a gente consiga mais uma vitória lá na quarta-feira, e a partir disso, a gente tem dois resultados aí, que são resultados possíveis de acontecer, né, então a gente espera realmente que a coisa aconteça, agora independente disso, o ABC vai jogar sem priorizar nenhuma competição, a prioridade agora é o estadual, é o primeiro turno, caso não seja possível, a gente vai priorizar o segundo turno, chegou na Copa do Brasil, prioridade total na semana da Copa do Brasil, e chegou no brasileiro, a prioridade total é o brasileiro, então assim que tem que ser, e os jogadores agora é conscientizá-los disso, e a gente fazer um dia a dia aí, cada dia mais dinâmico, mais intenso, em prol dos objetivos.